Foi neste evento realizado no Auditório Caetés, no Diário do Sudoeste. A diretoria da cooperativa de crédito apresentou o projeto Fundo Social Juntos Fazemos o Mundo Melhor. O financiamento será feito 100% pela cooperativa. A ideia é que ao fechamento de cada balanço, anualmente, parte do resultado que a cooperativa gera, seja destinado para esse fundo. Então, anualmente, o Conselho de Administração vai definir qual é o percentual do resultado que será destinado para o fundo. Entre os presentes, representantes de entidades e clubes de serviços que reconhecidamente realizam trabalhos sociais em diversas áreas em Pato Branco e na região. São esses que serão beneficiados com o dinheiro. Para isso, eles devem apresentar projetos à cooperativa que terá critérios de avaliação e aprovação. Para a diretoria, projeto como este é que define o papel de uma cooperativa que está inserida na comunidade regional. Nossa cooperativa não está preocupada somente com o resultado financeiro. Claro que é um dos pilares até de sustentação do negócio. Mas o resultado social, o resultado ambiental, para nós também é bastante importante. O fundo vem justamente para poder propiciar a comunidade um desenvolvimento mais harmônico e que todos possam ter uma melhor condição de vida e poder contribuir com o desenvolvimento das comunidades. Esse é o nosso principal objetivo. Obrigado. Obrigado.